Tô brotando a treta novinha, pega a visão Tipo tatania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catupar e fazer um andaô Eu disse eu vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo tatania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Eu vou de casucar e fazer um wonderweb Hoje o pão de de pedra sorrindo Vem com tempo de tapos pulso 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 É o brimbo, bebê Vem com tempo de tapos pulso Vem com tempo de tapos pulso Eu disse eu vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo tatania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Eu vou te casucar e fazer um andaô Eu vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo tatania, vou chegar boladão Temos de um minuto, vou te levar ao céu Eu vou te casucar e fazer um andaô Eu disse eu vou brotar na treta novinha, pega a visão Tipo tatania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Eu vou te casucar e fazer um wonderweb Você pode se pegar sorrindo Venho, moleque, tal tá gostoso Você pode se pegar sorrindo Venho, moleque, tal tá gostoso Já manda sobre mim no papazzo Estourou A pressão continua Até já não papazzo Seu menino de fera Receba caralho Receba caralho Olha mais uma fuleraja ai Reperto a dor pra bater no seu maridão Vem Asca Se você amar Erro grande do se amelar Mais uma rapaz dessa Quem é que não erra É só uma sentada Por favor não se apaixona É só uma sentada Por favor não se apaixona Eu vou tentar Vou regular É o golpe da malvador 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 É só uma sentada Por favor não se apaixonar É o golpe da malvador É pra bater no paredão Se é um menino diferente Receba, caralho Olha mais um do repertório novo aí, ó Mais um pra bater no seu paredão, assim Ela diz que eu não preste, que eu acho da cachorrada Que minha vida é putaria e não vou mudar por nada Ela diz que eu não preste, que eu acho da cachorrada Que minha vida é putaria e não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Só que ontem eu tava em casa Porra nenhuma do Tavana, eu puro rádio Porra nenhuma do Tavana, eu puro rádio Para bater no seu paredão Você é o meu bebê? Ela diz que eu não preste, que eu acho da cachorrada Que minha vida é putaria e não vou mudar por nada Ela diz que eu não preste, que eu acho da cachorrada Que minha vida é putaria e não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Só que um to tava gringa Ahn, papá Oh,�ra nenhuma do Tabana Eu fisco ar Na sua casa E cadê você Você acha que você está Uma avuja para minha cara Oh,�ra nenhuma do Tabana Eu fisco ar Oh,�ra nenhuma do Tabana Eu fisco ar Oh,�ra nenhuma do Tabana Eu fisco ar Porra nenhuma, não dá prazer É serra do caralho Pra 21 das teclas Repertão novo pra bater no seu paredão, velho Seu menino de férias Receba, caralho Olha mais um sucesso do papai pra bater no seu paredão, hein? Tá ao vivo, bebê? Vasca! Meu amigo, sofoneiro Peço pra você tocar mais um piseiro diferente Que agora eu vou lançar A dança do passinho que a galera vai aprender É só no meio de eu vou passar pra você Meu amigo, sofoneiro Peço pra você tocar mais um piseiro diferente Que agora eu vou lançar A dança do passinho que a galera vai aprender É só no meio de eu vou passar pra você Mas é só no meio de eu É só no meio de eu vai chamando o sofoneiro Eu chamo no passinho É só no meio de eu É só no meio de eu vai chamando o sofoneiro É só no meio de eu É só no meio de eu vai chamando o sofoneiro Eu chamo no passinho É só no meio de eu É só no meio de eu vai chamando o sofoneiro Que eu chamo do passeio Meu amigo, são ponteiro Peço pra você tocar mais um primeiro diferente E agora eu vou lançar A dança do passeio que a galera vai aprender É só no meio de eu vou passar Pra você, meu amigo, são ponteiro Peço pra você tocar mais um primeiro diferente E agora eu vou lançar A dança do passeio que a galera vai aprender É só no meio de eu vou passar Pra você, meu amigo, é só no meio de eu Vai chamando o safoneiro Eu chamo no passeio É só no meio de eu Vai chamando o safoneiro É só no meio de eu Vai chamando o safoneiro Eu chamo no passeio É só no meio de eu Vai chamando o safoneiro Eu chamo no passeio Céu menino de férias Olha mais um meu repertório do Bahia Sucesso pra apaixonar os corações de todo o meu Brasil Cê lembra daquela menina Que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração prendeu Eu só não esperava Que você já me amava Se quer, nenhum motivo deu Mas eu acreditava No poder das palavras Que o seu, o seu amor é meu Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me sinta Que eu Eu sou todo o seu Tenta no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração prendeu Agora 21 das teclas Bota sete minutos, meu garoto Se eu me lembra daquela menina Que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração prendeu Eu só não esperava Que você já me amava Se quer, nenhum motivo deu Mas eu acreditava Mas eu acreditava No poder das palavras Que o seu, o seu amor é meu Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me sinta Que eu Eu sou todo o seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração prendeu Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me sinta Que eu Eu sou todo o seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração prendeu Bora, forró, top 10 Pressão pra tocar no seu coração, hein Você é um menino diferente Eu cheguei lá na festa Foi pura diversão O povo todo animado Perdido o penteirão Eu já tô doa leve Porque minha pesadinha A festa foi animada Até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa Foi apuradinha Simbora, meu filho Isso aí valente Quero mandar uma boa pro canal O meu parceiro Féreo de divulgações O portal de Chiqui Chui Tamo junto Era pra ser só um outro Cara, como já Eu tenho uma palavra O caminho pra pegar Nada Além de passar E vou fazer Se envolvendo Com o meu E 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 o meu Se bora meu filho, que joia grande Quero mandar um alô pro final do meu parceiro DJ Rio do Marley, o criminal, tamo junto Hoje eu parei pra desistar Você falou tudo que não dava mais Não entendi Vou sair pro rolê Vou tomar de chata Vou te esquecer Vou sair por aí Tem hora pra voltar Vou enviar cá Chama-me a pisteiro Cheguiu ter Deus, um pouquinho Chegui, 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 chegui Tamo junto Léo, Bahia Pros vaqueiros do meu Brasil Pega o boi, meu filho Vamos embora comigo assim no fevereiro Vamos, me creio Vaqueiros que é vaqueiros Tem que montar a cavalo Pegar na vaquejada e tomar atinga no gagalo Vaqueiros de verdade Tem que dançar raça perto Eu vou ceder um dinheiro Pra gastar com as mulheres Toma pinga no gagalo Vaqueiros de verdade Tem que dançar raça perto Eu vou ceder um dinheiro Pra gastar com as mulheres Correndo No meio do mato, de chapéu e de ribão Montado no cavalo, sem tênico, garrão Senhorita, Senhorita, Senhorita Meu pai Bora falar de amor, meu patrão Isso é louva e eu mais apaixonado que eu vou Vai botar o seu computador Lá vem o autografe, divulgações Eu fiz essa canção Pra falar de amor Pra você, Senhorita Meu pai Alô, moçada É o Bahia chegando Vamos embora, balançada Eu tô chegando pra tocar o meu forró Quem tá dançando faz o som, levanta a porta Donçando, solto e dançando agarradinho Vamos lá, Bahia, pode dançar coladinho Eu tô chegando pra tocar o meu forró Quem tá dançando faz o som, levanta a porta Eu sou um sorriso, levantando agarradinho Meu pai Vamos embora, dá um rola na motinha do papai Ô, trevão Eu não sou da rua, não tenho dó de rã Já bem, não tem Ferrari, mas a mulher alta verá Tô cara alta pra o instinto animal Tô fazendo sucesso pra motinha amarela Eu não sou da rua, não tenho dó de rã Já bem, não tem Ferrari, mas a mulher da beira Tô cara alta pra o instinto animal Tô fazendo sucesso pra motinha amarela Eu saio pela rua, o escapamento estralando Paro pra tomar uma mulherada vai chegar A mulherada tá chegando Hoje eu sou farra, hein Simbora, Léo Bahia Vai tocar nos varedões Hoje eu sou farra, tá aí pra beber Quero tomar toda, que é um dia amanecer Me apresenta o estoque Chamei a mulherada E a raiva E eu fui dar um rolê com a mulher pela cidade Veja só o que aconteceu Opa, parou o trânsito Ela passando na avenida rebelando Cheia, usou o molho E o que tava acompanhado apanhou Opa, parou o trânsito Ela passando na avenida rebelando Cheia, usou o molho E o que tava acompanhado apanhou Eu tava, eu tava E de força ele foi O processo novo Esse é da Bahia Desce com o bumbum, hein Vai, vai Ha, ha, ha E é mais um choque novo Vai do ponto e vem de costa Vai, René Vem dançar meu shot e vem cair na cilindueira Isso é forró pra dançar a noite em torreira Aqui não tem testura o povo dança como gosta Dança lá e vem pra cá Vai do ponto e vem de costa Vem dançar meu shot e vem cair na cilindueira Isso é forró pra dançar a noite em torreira Aqui não tem testura o povo dança como gosta Dessa lá e vem pra cá Vai de frente e vem de costa 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 Vai de frente e vem de... Fazendo graça, por onde passa, fazendo charme e a machaiada babando Ela passando e eu olhando, eu já notei que ela anda rebolando Fazendo graça, por onde passa, fazendo charme e a machaiada babando Mas que tranquilo, eu foso, eu tô na bela, mas por o tempo eu tô no ponto morto Que eu vou e ação, pra cada um de cidades Pra galera da cachaça aí, passa aí comigo, tem que ser bom de cachaça aí Tem que ser bom de cachaça, que aí na parra mete a cara na margaça Desculpe cozinho, fica com limão, ele paga e home, o recolo, o recolo é bom de cachaça Pra essa aí comigo, tem que ser bom de cachaça, que aí na parra mete a cara na margaça Desculpe cozinho, fica com limão, ele paga e home, o recolo é bom de cachaça Hum... O mundo chora, o todo sofre, pois estamos vivendo o momento de indulência Mas Deus é maior, que Deus abençoe o nosso Brasil Amém. Amém. Eu sou o baqueiro, sou o baqueiro sem garra, eu sou o baqueiro, sou o baqueiro apaixonado. Léo Bahia, o bancadão suingado. Pra vocês, mais uma vez com o trem bala carregado de paizão, hein? Isso é o Léo Bahia do volume 3. Um instante de ti, não sei onde ir, tudo é solidão. Me perco na estrada, não sei de mais nada, choro de... Mais uma do Skylover do forró. O Índia, não fale assim comigo. Você falando desse jeito eu me derreto, até sentir um frio dentro do peito. Léo Bahia, o bancadão suingado. Vem, fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Eu estou aqui pra te ouvir falar de... Léo Bahia, o bancadão suingado. E aqui vai o meu abraço pra galera da divulgação aí, hein? Alô, Gêta, cê foi o portal da divulgação oficial. Espero que caminhe a divulgação. Sim, olha assim, vem! Meu amor, hoje estou aqui pra te falar do meu sentimento. Eu só sei que não vivo sem ti, você está... Vem, fala do meu sentimento. Fala, bântico, vira, cê foi o portal da divulgação. Kê foi o portal da divulgação, divulgando... Kê foi o portal da divulgação, divulgando... Dê, vi, 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 vi... Ela me deixou aqui, e agora vive por aí No pé da noitada, no pé da balada, e eu fico aqui Com a coletão, e um poste dela Com a coletão Com a coletão, e um poste dela Com a coletão, e um poste dela Com a coletão, e um poste dela